A Feira Cultural Junina, realizada todos os anos em Freipaulo, resgatam raízes culturais nordestinas com festas juninas. Para fortalecer o aprendizado dos alunos e resgatar a importância das raízes culturais nordestinas, diversas escolas da Rede Municipal Estadual e Particular de Ensino de Freipaulo realizaram neste último sábado atividades festivas com apresentações artísticas alusivas ao tradicional ciclo junino. Este ano com o tema Retratando as Origens e a Evolução do Forró, o Ritmo da Festa de São João, o evento marcou o coração do público presente. Assim, na praça de eventos da cidade, quadrilhas, comidas típicas e muita música alegraram a população freipaulistana com muita alegria e diversão. E foi nesse clima de festa que a Prefeitura de Freipaulo promoveu a Quarta Feira Cultural Junina, tendo como principal objetivo manter vivas as tradições culturais. O evento, bastante movimentado, contou com a presença do prefeito Anderson Zedas Canas, que realizou a entrega dos troféus de participação das escolas. A vice-prefeita, Mércia de Soares, como sempre, se fez presente, além de outras autoridades do poder público do município, e diretores, coordenadores, professores e colaboradores das unidades escolares. As barracas e ambientes estavam todos decorados ao melhor estilo junino, bastante coloridos e convidativos. Os alunos capricharam nos seus trajes típicos. Nas apresentações de danças, as escolas prepararam coreografias inspiradoras, que arrancaram aplausos das pessoas que assistiam às apresentações. O evento contou com barracas temáticas, como a da saúde, da assistência social e das escolas. Como o colégio opção, com sua homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga. A da escola Reunidas, homenageando o trio nordestino. O João Teles, homenageando o arrastapé. Cônego João Lima, homenageando o sivuca. A escola Jovina Moreira, que homenageou a banda Falamansa. A escola José Israel, que fez referência em sua homenagem a Geraldo Azevedo. A escola Inês Nascimento, que homenageou ao seu Valença. A Manuel Bernardo, com homenagem à banda Mastruz com Leito. A escola Martinho Gassez, homenageando a banda Magníficos. A Bernadette dos Santos, homenageando a banda Cavaleiros do Forró. A escola Alício Oliveira, homenageando Aviões do Forró. E o Gentil Tavares, homenageando a banda Calcinha Preta. A festa contou ainda com duas atrações locais. Os cantores Alex Santos e Zé do Piseiro. Que fez todos dançarem ao som dos ritmos de Forró, Piseiro e A Rocha. Que fez todos dançarem ao som dos ritmos de Forró, Piseiro e A Rocha. Que fez todos dançarem ao som dos ritmos de Forró. Que fez todos dançarem ao som dos ritmos de Forró, Piseiro e A Rocha.